Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! Dedico ao imigrante esta linda canção Nesta terra distante, saudades no coração Dá-lhe também um sorriso para ele acelerar Portugal é um paraíso e ninguém quer deixar Eu levo as azeitonas, os coelhos e o pão Eu só vou concorrer e o meu acordeão Dá-lhe também um bombinho, a faca e a chouriça Vou-me fazer ao caminho, vou-me embora para a chouriça Eu levo as azeitonas, os coelhos e o pão Com o sarro, com o seu dedo e o meu acordeão Dá-lhe também um bombinho, a faca e a chouriça Vou-me fazer ao caminho, vou-me embora para a chouriça Epa! Puxa! Puxa! Grande tem dinheiro, dizem mas não sei porquê Eu sofro o ano inteiro, mas isso ninguém vê Sai de casa bem cedido, banho-te-é e pangeada Com calor e com frio, para em casa não falta arras Eu levo as azeitonas, os coelhos e o pão Eu só vou concorrer e o meu acordeão Eu levo também um bombinho, a faca e a chouriça Vou-me fazer ao caminho, vou-me embora para a chouriça Epa! Pedico ao imigrante esta linda canção Esta pedra dista, o sol dá mesmo coração Puxa! 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 Portugal é o paraíso e viver é o que deixar Eu levo as azeitonas, os coelhos e o pão Eu só vou concorrer e o meu acordeão Eu também um bombinho, a faca e a chouriça Vou-me fazer ao caminho, vou-me embora para a chouriça Eu levo as azeitonas, os coelhos e o pão Eu só vou concorrer e o meu acordeão Eu também um bombinho, a faca e a chouriça Vou-me fazer ao caminho, vou-me embora para a chouriça Vamos dar sol, vamos para a chouriça Vamos para a chouriça, vamos! Vá lá!